Olá meninas, tudo bem? Ah, eu espero que sim, que estejam todo mundo bem. Olha só, primeiro eu vou mostrar minhas unhas. É o nudezinho que eu estou usando aqui, é da Impala. E a unha, eu coloquei um glitter de olho mesmo, só que o glitter da marca Color Make. Gente, a coisa mais rica desse mundo, lindo, lindo, lindo de viver. Lindo, não sei se vocês conseguem ver. Outra coisa, fiz um look hoje com um preto esfumado aí, meio opaco, tá? Pra abrir assim, pra deixar o olho bem destacado. Eu fiz esse look dedicado às minhas amigas, que serve pra todas, porque é um look que cabe pra todo mundo. Por exemplo, eu tenho uma amigona, a Andrea, loira de cabelão. Ela tem os olhos castanho, ela tem os cílios bem assim, pra cima, assim. Quando ela passa o rímel, não precisa nem de cílios postiços, que nem eu. Eu preciso, porque meus cílios e nada, é a mesma coisa. Ela tem um olhinho pequenininho, que nem o meu, e tem a pálpebra também, que nem a minha. Tipo, ela tem que fazer esse efeito que eu fiz, assim, meio que no marrom e tal, pra deixar o olho, essa parte pra trás e o olho mais pra frente. Então, você vê que são tipos diferentes e combina, super combina com loira. Aí, eu tenho uma amiga, a Carol, que também ama esse tipo de look. Ela adora o efeito Mariana Rios, né? E ela tem um rosto muito, mas muito parecido com a Giovanna Tonnelli, né? Então, você vê que super fácil de maquiar ela, porque ela já tem, tipo, um côncavo bem marcado, super fácil de maquiá-la. Parece que o rosto dela já nasceu pra ser maquiado, não precisa de truque nenhum ali, viu? Tem a nossa narizinho, que é a Raquel, que é narizinho mesmo, narizinho empinadinho, fininho, não precisa de retoque nenhum naquele nariz, que nem esse que eu faço, né? Esse contorno não precisa de nada. Aqui também tem um olho pequenininho, precisa também, que nem eu, fazer esse esfumado com marrom e tal, esse degradê, pra também colocar o olho pra frente. Mas também tem os cílios lindos, rosto lindo, maravilhoso. Então, você vê, e tem a pele dela, um pouco, uns dois tonzinhos, vai, ela é um pouco mais, assim, sabe aquela morena, bronzeada? É a Raquel. Parece que ela vive bronzeada. É uma cor linda dela. Que super combina com esse look aqui. E tem a Alexandra. A Alexandra tem os cabelos compridos, liso, né? Ela tem os reflexos dourados, assim, no cabelo, ela é loiro com moreno, assim, sabe aquela coisa bonita, linda? E tem um olho bafônico, um verde diferente de qualquer olho que eu já vi. Linda, linda de viver. Combina demais com ela esse look também. Que aí vai ser super destacar os olhos verdes dela. Assim, essa maquiagem foi a que nós escolhemos, né? Assim, em conjunto, porque é uma maquiagem que nós cinco, nós gostamos, nós cinco. Eu, a Andrea, a Alexandra, a Carol e a Raquel. É a maquiagem que a gente mais gosta. Então, minhas amigas, essa make é especialmente pra vocês e pra quem tá me assistindo também. E aproveitem aí as dicas, curtam o vídeo e bora lá, vamos lá ver como faz esse olho, tá bom? Um beijo grande! Então, meninas, bora lá começar a nossa make. O que nós vamos fazer agora? Primeiro, vamos começar com o primer de olho, tá? O meu, eu vou usar esse aqui da Urban Decay. Passar em toda a extensão dos olhos. Feito isso, eu vou na minha sombrinha de ligação. Essa aqui é a sombra marrone da Quindice Berenice. Eu vou pegar meu pincel de esfumar, que eu mais amo, que é da Sigma. E vou esfumar toda a extensão aí dos olhos. Pálpebra móvel, mais o côncavo. Vou dar profundidade, porque como minha pálpebra é caída aqui, vocês sabem, é gordinha, então... E outra que é mais fácil pra você esfumar e fazer esse olho preto. Aproveito o pincel lápis e já passo essa sombra aqui embaixo. Que depois vai criar um degradê e vai ficar bem bonito. Como tá nesse olho aqui, certo? Feito isso, vem na minha outra sombrinha da Quindice Berenice, o nome dessa aqui é... Marrondito. Ela é um marrom mais... É escurinho. Com o pincel lápis, a gente dá uma marcadinha aqui nessa linha do globo ocular. E esfuma. Depois que a gente colocou aquela sombrinha marrom mais escura, eu vou vir com essa preta. Ela tem um pouco de cintilância, mas ela é praticamente opaca. Essa é a minha House Black da Eudora. E com o pincelzinho denso, a gente vai aplicar em toda a pálpebra móvel, sem chegar no meu côncavo, tá? É abaixo da linha aí. E a gente vai aplicar em tudo isso aí. Depois que a gente aplicou aquela sombra preta, da Eudora, que apavora, nós vamos de novo vir com a sombrinha mais escura da Quindice Berenice, a Marrondito. E nós vamos fazer o acabamento, tá? Com o pincel lápis. Bem aonde a gente terminou de aplicar a sombra preta, que é bem ali na linha do globo ocular. Que aí, gente, vai formar um degradê bonito, né? E suave. E aí a gente bota pra esfumar. Depois do olho bem esfumadão, vamos com aquela sombrinha amarrodito de novo, aquela mais escurinha, e vamos passar ela aqui embaixo. Junto com aquele outro maãozinho, né? Que a gente passou lá na frente. E aí a gente vem com a sombrinha. House Black, da Eudora. Que apavora. E vem aqui, sumando. Abaixo da linha da água, com os cílios aí, inferiores, tá, gente? Tá, gente? E aí a gente vem com a sombrinha da quem disse Berenice. Gente, eu não tenho como saber o nome, porque ela é uma sombra já antiguinha que eu tinha. Que eu comprei, acho que o ano passado. Ela é um coralzinho bem quente. Um coral, né? Já é quente. Vem com o pincel de esfumar. Pra eu dar meu pincelzinhozinho de esfumar. Assim, bem afofadinho. Esse meu aqui é da MAC, inclusive. Vem no côncavo e dá uma coloridinha nele. Bem de leve, tá? Ó. Fica bem bonito. E aí, a gente vem com, pra iluminar a sobrancelha, tem uma paletinha, mas, contém o grama, mas usem as que vocês tiverem. Uma branquinha. E a gente ilumina a sobrancelha, abaixo da sobrancelha. Dá uma levantada. No olhar. E com o pincelzinho mais afofadinho, a gente vem aqui, ó. E leva até ela. Até o começo da sobrancelha. Certo, meninas? Agora, vamos pro nosso lápis de olho. Esse meu aqui é o super preto da Contem. Então, você pinta aí a sua linha d'água. Dá uma riscadinha abaixo. Bem em cima dos cílios, você vai... Dá uma riscada aí. Tá? Feito isso, vem com o pincel de topo reto e esfuma. Bem rente. Joia, meninas. Agora, com o meu mesmo lápis preto, o Black Track, eu delineio meus olhos. Vou delinear os olhos. Até o começo. Até o começo. Depois da gente passar o lápis nos olhos, tá? A gente vem com a máscara de cílios. A minha que eu tô usando é da Eudora. Que, gente, tô de verdade amando. Maravilhosa. Tem um pontinho aqui que eu tô me incomodando, eu vou tirar, tá? Desculpem a minha voz. De gripe. Mas é que essa semana a temperatura aqui em São Paulo caiu. Legal. Joia, certo, meninas? Agora, eu vou colocar uns cílios postiços, que nem desse lado aqui, bem dramático. E já volto. Agora, é passar a máscara de cílios, não cílios postiço. Bem dramático. Bem lindo. Certo, meninas? Acho que eu vou passar aqui embaixo também. Acho que eu já passei, né? Ó. Agora, pro blush, eu já fiz o meu contorno com o 2 da Vult, o lado mais escurinho, tá? Aqui assim. Fiz com a sombra marrone, da quem disse, birinista, aqui no nariz também. E agora, eu vou usar o blush, que eu tô amando demais, pêssego, da Color Make. Vim aqui nas maçãs, passo pras dêmporas. Essa cor ultra combina com esse look mais dramático. Porque o rosinho é muito assim, tipo, românticozinho, né? E aí, pra um look assim, mais dark, black. Eu acho que fica melhor com um blushzinho mais pêssego. Pro batom, meninas. Sabe o que eu esqueci? Agora eu vou ter que retocar de novo. Aqui, ó. Aqui, ó. Corretivo da NYX HD, que ele é bem iluminado, então deixa essa parte bem iluminada. E corrija aí, se tiver algum foco aí, deixa reto aqui, ó. Esse ponto aqui, da Make. Bem iluminado, fica bem bonito. Jóia? Bom, agora a gente passa... Só retoca aqui, ó. Um pouquinho de dois. Certo? O batom, gente, eu escolhi o Nude. Da Contem. Na cor... Batom Color Effect. Esse é o nome. E aí... E aí... E aí, meninas? Gostaram? Eu também. É o look que eu mais gosto, sabia? Esse aqui. Esse aqui, olhão com boca nude. Adoro. E minhas amigas também. Então, se você curtiu esse vídeo, clique em gostei pra mim aí. Por favor, dá um joinha, tá bom? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Ah, www.lilicameycup.com, tá bom? Acessem lá. Curte lá a página, tá? Um grande beijo. Tchau, tchau.